Olá amigos, vamos estudar o processo de fotossíntese. Esse processo consiste na transformação de gás carbônico, água e energia luminosa em carboidratos como a glicose e o oxigênio. A fotossíntese é realizada nos seres autótrofos fotossintetizantes, como plantas, algas e algumas bactérias como as cianobactérias. O órgão principal da planta responsável por esse processo é a folha e o tecido é o parênquima clorofiliano. No interior das células desse tecido, nós vamos encontrar a organela relacionada a esse processo, que é o cloroplasto. O cloroplasto apresenta uma membrana externa e uma membrana interna. Possui bolsas membranosas no formato de moedas que fiquem empilhadas, umas sobre as outras, denominadas tilacoites. Comunicando as pilhas de tilacoites, encontram-se as lamelas. O espaço interno localizado entre os tilacoites é denominado estroma. As moléculas de clorofila, que irão capturar a energia luminosa, estão localizadas nos tilacoites e nas lamelas. O cloroplasto é uma organela que apresenta DNA, RNA e ribossomos próprios. Capacidade de autoduplicação, apresenta DNA circular e sua origem é a mesma da mitocôndria, a hipótese da endossimbiose. Essas organelas teriam sido bactérias fotossintetizantes, que foram englobadas por células eucarióticas e passaram a viver em simbiose. As evidências são as mesmas que nós vimos para a mitocôndria. DNA circular, capacidade de autoduplicação e muitas semelhanças genéticas e bioquímicas. A clorofila é o principal e mais abundante pigmento fotossintetizante, contendo átomos de magnésio na sua composição. Quando a luz branca, como a luz do sol, é decomposta em um prisma, observa-se as sete diferentes comprimentos de onda que correspondem às cores do arco-íris. A planta pode apresentar diferentes moléculas de clorofila, que apresentam taxas de absorção do espectro luminoso um pouco diferentes. Mas se tirássemos uma média dessa absorção luminosa, observaríamos maior absorção no comprimento de onda do azul e do vermelho. Lembrando que a clorofila reflete o comprimento de onda da luz verde, sendo esse comprimento de onda pouquíssimo absorvido. Isto pôde ser confirmado em um experimento clássico que foi feito com uma alga filamentar chamado espirógera. Essa alga foi colocada no microscópio, onde a luz foi decomposta de tal maneira que partes diferentes da alga recebessem cores distintas, acrescentaram bactérias aeróbias para viverem junto com a alga, e após algum tempo observou-se acúmulo de bactérias na faixa da alga iluminada pelo azul e pelo vermelho, indicando que nessas faixas estava ocorrendo uma maior liberação de oxigênio, devido a uma taxa fotossintética maior nessas regiões. A faixa iluminada pela luz verde quase não houve acúmulo de bactérias. No entanto, amigos, a clorofila não é o único pigmento fotossintetizante. Podemos observar isso na vegetação da estação de outono em países temperados, onde ocorre mudança nas cores das folhas. Com a destruição da clorofila, as folhas exibem outros pigmentos captadores de energia luminosa, destacando-se os carotenoides, como o beta-caroteno, responsável pela cloração amarelo-alaranjada das estruturas vegetais, e o licopeno, responsável pela cloração avermelhada. É isso aí. Obrigado. Obrigado.